Depois que descobrir esta receita, só faça o frango se for assim. Comece cortando dois peitos de frango. Corte em tiras e em pedaços menores. Em seguida, passe para uma tigela média. Acrescente uma pitada de pimenta do reino. Uma colher de chá de sal. E misture para agregar. Agora, acrescente duas colheres de sopa de farinha de trigo. E misture novamente. Feito isso, em uma frigideira em fogo médio, adicione um fio de azeite. Acrescente o frango que preparamos. E deixe fritar até dourar. Quando isso acontecer, reserve. Em seguida, na mesma frigideira, em fogo médio, adicione duas colheres de sopa de manteiga sem sal. E misture até derreter. Agora, acrescente seis dentes de alho cortados em cubinhos pequenos. Misture. Acrescente uma colher de sopa rasa de farinha de trigo. Misture. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo. E escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Acrescente uma xícara de chá de 240 ml de caldo de galinha. E misture novamente. Agora, acrescente o suco de meio limão. E misture. Em seguida, tempere com uma colher de chá de sal. Uma pitada de pimenta do reino. E misture para agregar. Feito isso, acrescente cebolinha e salsinha a gosto. E misture novamente. Após ter feito isso, acrescente o frango que fritamos. Misture e deixe cozinhar por mais dois minutos. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão. E será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!